não a liberdade de expressão consiste também na liberdade de você falar muita abobrinha e se não fosse assim né a imprensa brasileira não poderia existir porque só o que se vê nessa imprensa é uma bobagem e não faz o menor sentido a grande marxista polonesa rosa luxemburgo já tinha dito liberdade é sempre e apenas veja bem sempre apenas a liberdade para quem pensa diferente ela não falou para quem pensa diferente mas pensa coisas boas e produtivas para a humanidade não pensa diferente e você tem a igreja católica aí eu sou um cara meio esquisito e falo que o meu cachorro é um deus cria uma igreja põe um altar e põe a estátua do bicho lá é uma ideia boa não é uma loucura mas e daí direito meu pensava em pensar minha loucura cada um que pensa sua loucura desde que não toque fogo na casa do vizinho e pode pensar o que ele quiser e eu por exemplo observando assim o panorama do mundo só vejo coisa idiota é mas que fazer cada um cada um é ou não é isso essa ideia aqui é uma ideia muito autoritária mas o problema principal dessa ideia que foi mencionado antes tudo bem só ideias é articuladas argumentadas e papapá mas quem decide quem que decide porque a sumidade é um problema e vamos perguntar para o galileu galilei os sábios da igreja viram que ele tava falando que a o sol é que era o centro do sistema solar que é o sistema solar a terra girava em torno do sol ameaçado de botar na grelha e eles eram todos sábios da igreja não é um pessoal ignorante e eles queriam bem da humanidade finalmente a religião e o que o galileu tava falando precisava ser provado ninguém sabia todo mundo acreditava que era o contrário né cara acordava de manhã viu o sol de um lado não dá o fim do dia sol tava do outro lado falou o sol se mexeu daqui para lá parecia isso quem que é o juiz do que aí de que ideia boa de que ideia ruim não tem nenhum juiz seria deus mas deus não existe então não tem esse juiz você pensa o que você quiser ninguém sabe o que vai dar né muita gente já falou o alquimista é de tempos imemoriais ele é o pai da ciência química todas as ciências começam por umas pessoas extravagantes e às vezes até malucas o problema nós aqui que somos marxistas não é um dos nossos antecessores ou pode dizer assim um dos pais do socialismo moderno são socialistas utópicos o que que eram socialistas utópicos uns malucos que tiveram muitas ideias interessantes e que abrir um caminho para o marxismo por exemplo furrier falava o seguinte no futuro e o mar vai ser limonada e não vai ser água salgada então você pode tomar banho beber limonada ao mesmo tempo não é uma coisa uma coisa boa é uma coisa boa mas é uma loucura o cara pensar isso daí é mas ele ele é o pai ele é um dos pais do socialismo moderno o marx e engels falam o o marxismo feio da economia política inglesa de uma outra coisa muito mais louca do que esses socialistas utópicos que era a filosofia clássica alemã é um regal regal também era um gênio mas era um biruta e o socialismo francês o socialismo do furrier do san simon então quer dizer como é que nós vamos a determinar quem é que é bom quem que é ruim e como separar o joio do trigo quem vai fazer isso daí e vai ter um tribunal para dizer quais ideias são boas ou não o tribunal é perigoso veja o tribunal da santa inquisição e a tentativa de impedir a bestialidade é uma tentativa de impedir também a genialidade e é muito frequente que é o ser humano bestial e genial estejam na mesma pessoa o cara pensa muita abobrinha mas ele acaba encontrando um caminho positivo o mundo é assim nós temos que estar abertos as possibilidades não é porque o bolsonaro não é porque o STF deu a presidência da república bolsonar que não vão mudar todo mundo caso do bolsonaro eu não tô tão não assim não sei se vocês têm essa pressão mas não tô tão assustado com bolsonaro assim então quer dizer a liberdade é liberdade para pensar besteira o isso é uma coisa interessante uma pessoa escreveu na minha rede social seguinte essa ideia do pessoal o pessoal é uma maluquice é uma maluquice é uma maluquice eu falei bom é uma maluquice porque as pessoas que pensam diferente o universo intelectual delas é muito limitado e depois os malucos e eles foram pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade é um outro grupo falou das seitas né e tem um pessoal que gosta de criticar o pessoal falou que o pessoal uma seita e tal e pintou tudo um um negócio sombrio das seitas né o que ele não sabe que aceitas elas também foram precursoras dos partidos revolucionários e aconselho a leitura do livro do engels a a guerra civil na alemanha e onde ele mostra que o setor mais radical quer dizer mais produtivo mais fecundo do ponto de vista das ideias era uma seita evangélica comunista eles chegaram inclusive a estabelecer uma sociedade comunista numa determinada cidade e eles eram os religiosos fanáticos não é que ele era ele era positivo porque ele era assim essa essa figura né toda boazinha não era uma maluquice todo o negócio mas no meio da maluquice tava lá semente do comunismo e não podemos ter essa essa arrogância intelectual isso aqui é arrogância intelectual você tem que pensar de uma determinada maneira quem que vai determinar isso aí é como se o pessoal na época de marcos achasse que marcos era um grande homem um 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 Obrigado.